Produtividade, 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 produtividade. Eu não quero saber dessa sua maldita dor de cabeça, Nascida. Tá todo mundo comentando. Isso aqui é atestado falso, meu amigo. Não consigo me entender. Às vezes gosto, outras detesto mais. Você nunca tá satisfeito, né, Inácio? Quando eu não gozo, você reclama. Quando eu gozo, você diz que eu gemi demais. É por aqui, ó. É pela mente. O que foi? É ele. Tudo bem, rapaz? Pelé. Opa, quer tomar uma cerveja? Não posso, não. O que é isso? Você não bebe e não vê o mundo girar, né? A sociedade louca neuronal, porque essa vida é pouca e desigual, o que eu haveria... Sabe que velhinhos que fumam maconha e velhinhas também tomam menos remédio. Rapazes, por que vocês não fazem como todo mundo e vendem o mesmo carro três ou quatro vezes? E o que vocês têm que falar? Eu tô se... Agora book age dias...